Fala galera, bem-vindo ao canal do Tutu Hoje eu vou mostrar pra vocês uma loja chamada Best Pros Shop Aqui é uma loja de caçador, pescador, de todo mundo Então, ó, vê se se inscreve aí no canal Deixa um like, vou mostrar pra vocês as armas que tem aqui pra comprar Vamos ver quanto custa um metralhador, uma R15 Tem tudo aqui, meu, aberto pra comprar, não é que nem no Brasil não Vou mostrar pra vocês aí, ó Best Pros Shops Valeu! Aí, ó, aqui é a entrada da loja Começa pelos barquinhos Olha isso aqui, ó 28 peças Vamos ver quanto custa Já foi vendida 161 mil Duplo motor 300 Aí, ó Quer comprar um barquinho de 62 mil dólares? 434 por mês, pô Baratinho, 62 mil dólares Aí, ó 378 por mês 230 HPs Vamos ver os barquinhos pequenininhos de pesca aqui, ó Tá com vontade de pescar, de boas Quer pegar umas 19 pés? Olha aí 314 dólares por mês É barato pra caramba, hein, meu? Make-o-boats Ó, esses daqui são legais também Vamos ver ali Quanto que tá Ó, os quadriciclos Vamos ver um desse aqui, ó 160 Motor Mercury de pesca Já com o motor elétrico na frente também, ó 130 dólares por mês É nada Um barquinho de 130 dólares por mês É uma soldinha meio porca, ó Meu Deus do céu Olha só Parece que fui eu que soldei Meu Deus do céu Acho que o cara tinha Parkinson fez essa solda Aí, ó Vamos entrar aqui Olha os quadriciclos 7 mil dólares Porta abre Aí, ó Toda decorada a loja Café Com tudo Aí, pessoal Tem diversas coisas, ó Pra você acampar Tudo Aqui, ó Camisa Roupa Olha o aquário Que tem aqui no meio da loja Vou mostrar pra vocês Olha aí que legal Move a zar Mas aí, ó E aí Olha aqui a flecha. Aqui os binóculos, olha as armas ali, olha as pistolas, olha quanto custa uma arma aqui ó, R$ 599,00, R$ 299,00, 10mm, R$ 1.379,00, olha aí ó, só vim aqui e comprar, quer cartucho de 12? Tem aqui ó, cartucho de 12, faca, aquecedor, pra você fazer suas coisas, isso aí galera. Olha aqui, aqui é mais coisas pra você fazer acampamento. Coisa de pesca, bem legal essa loja aqui ó, a decoração dela é muito legal, só quando você vier aqui pros Estados Unidos, se você vier uma Best Pro, você pode entrar que é um passeio legal pra garotada. Tem restaurante aqui também, pra você comer, ó, arma de chumbinho, tem aqui ó, Airsoft, ó, R$ 40,00 Airsoft. Olha isso aqui ó, tudo. Tem umas metralhadoras de Airsoft aqui também ó, vamos ver se a gente acha. aqui ó, R$ 199,00, eu tenho uma dessa. Aqui ó, uns brinquedinhos. Baratinho ó, chumbinho. Isso aí galera, pra gente mostrar mais. Ó, se você quiser comprar munição, você vem aqui ó, pega munição, as balas de 12. Olha aí. Só comprar aqui ó, uma caixa de 12 milímetros, custa 12 dólares, aí ó. Vem com... Sei lá quantas que vem, nem bastante. Aí ó. Calibre 20. Aí ó, mais bala. Caixa de bala, ó. Com R$ 250,00, R$ 59,00 dólares. É, só comprar ó. Ó, um saco de bala. R$ 250,00, tá R$ 50,00 dólares. Isso aí galera, ó. Se você quiser, vende de caixa aqui ó. As caixas, tudo ó. R$ 11,99. É isso aí. Ó os binópolis, as escopetas. Ó, você quer saber quanto custa um bowl desse aqui ó. Uma fortuna. R$ 399,00. R$ 349,00. Ó um safe aqui ó. Você vai guardar suas armas ó. Ó o tamanho desse cofre, meu irmão. Ó, só pra vocês terem uma ideia. Meu pé. É gigante. Dois mil e oitocentos dólares. Dois mil e oitocentos dólares. E dá pra você financiar ó. Zero por cento de juros. Por doze meses. Isso aí galera. Olha essa coleção de motor de popa antigo aqui ó. Olha isso. Que top velho. Uma outra coisa que tem nessas lojas também ó. Se você quiser comprar isca viva aqui. Você vem, põe seu cartão. Aperta aqui. E sai um saquinho de peixe aqui ó. Pra você isca viva. Isso aí galera. E aí